Então, quais são as escolhas que nós temos mediante as sete jogadoras do DM? Nós temos que utilizar aquilo que nós temos de melhor. E o Nicão, ele hoje, ele é um, não só hoje, já há um tempo, ele é funcionário de São Paulo. E nós tentamos, estamos tentando resgatar não só o atleta, mas o ser humano. Bom, pra esse jogo não teria sido melhor ele ter entrado com o Galopo, já que o Galopo oferece mais vigor físico e mais perigo no ataque, coisa que o Nicão não tem tanto por característica. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Vem comigo. Salve, Tricolor Paulista! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Guilherme Goulart por aqui. Ontem o São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino no Morumbis por 2x2 e o técnico Thiago Carpini, como padrão, deu entrevista coletiva. Tem perguntas e respostas muito interessantes nessa coletiva e a gente vai pontuar uma a uma aqui, juntos, das mais importantes. Tem coisa que não foi observada pela galera e a gente vai observar junto. Vamos começar aqui. E agora, se tem uma pessoa que está comemorando muito essa semana, a primeira semana aberta sou eu. Primeiro, pelo descanso e para poder recuperar mentalmente também o desgaste dessa sequência de jogos. Acho que o São Paulo teve um início de temporada... Desculpe me alongar um pouco na pergunta. O São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já, em 15 dias, tem uma decisão que antecede um clássico que nunca tinha vencido. começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então, muita coisa boa acontecendo, nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste no início de temporada. E o reflexo é isso. Sete jogadores no DM, dos sete ali, quatro, cinco considerados jogadores com uma participação muito grande. Não vou usar o termo titulares, mas jogadores importantes para o nosso processo. Então, fazendo ali num contexto geral, o saldo até então muito positivo. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Eriton Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém. Bom, aqui ele começa explicando, dando aquela resposta padrão de início de temporada. De calendário, que o time joga muito, muitos jogos com uma pressão psicológica forte. O que não deixa de ser verdade, tá? Eu acho que ele não está errado em pontuar isso. O São Paulo não conseguiu poupar muito, né? Nesse início de temporada. Os outros times conseguiram. O Santos, que é um time que também não conseguiu, já tem estourado alguns jogadores. E isso acaba impactando no desempenho do time como um todo, né? Você vê aí o Lucas, Rafinha não está jogando, Moreira agora se machucou também, Wellington Rato. Então, de fato, isso acaba impactando no desempenho do time, porque são jogadores considerados titulares. Mas vamos continuar aqui, ó. Rapidinho, essa resposta dele vai complementar a última, tá? Lá no final eu vou explicar o porquê. Em relação à partida, entre os torcedores, a maior reclamação foi o Nicão. A escalação do Nicão, até porque tinha o Bobadino improvisado. O Nicão, pelo menos, não é conhecido por ser aquele jogador que atua aberto e que tem uma boa recomposição. Por que a escolha do Nicão e como você lida com esse burburinho, digamos assim, dos torcedores? Uma coisa que o torcedor, e vocês infelizmente pós-pandemia não tem mais, é o dia a dia. E é o que me sustenta, né? Às vezes as pessoas podem, poxa, o Eric, o Eric entrou muito bem. Eu vi que o Eric entrou muito bem nesse jogo, no jogo anterior. Só que o Eric não treinou os dois dias. Estava com o joelho do tamanho, muito inchado por uma entrada que ele tomou. Talvez não tivesse condições de jogar. Fez todo o trabalho. Praticamente não foi ao campo para poder se sacrificar hoje e participar um pouco. Então, quais são as escolhas que nós temos mediante as sete jogadoras do DM? Nós temos que utilizar aquilo que nós temos de melhor. E o Nicão, ele hoje, ele é um, não só hoje, já há um tempo, ele é funcionário de São Paulo. E nós tentamos, estamos tentando resgatar não só o atleta, mas o ser humano. Porque as pessoas não têm obrigação de saber disso e a gente respeita. Mas tem outras coisas que envolvem o ser humano, o atleta, que a gente está tentando se sensibilizar também com isso e trazê-lo de volta. A gente entende a chateação do torcedor, respeita. O Nicão também, a gente entende a chateação dele. A gente vai continuar dando carinho, dando atenção. Se nós conseguirmos ganhar, a cada atleta que a gente consiga ganhar, que já esteja dentro do nosso contexto, para nós, acho que é o nosso desafio. Hoje, mais uma vez, uma grande partida do Ferreira, uma ótima entrada do Eric. O Nicão criou situações. O Nicão, ele deu duas assistências nessa competição contra a Portuguesa e contra o Água Santa. Ele fez um primeiro tempo da final, taticamente, muito interessante, dentro daquilo que nós planejamos para o jogo do Palmeiras. Então, houveram coisas boas. Claro que tem um erro, tem um acerto, tem tudo isso. E a gente entende o momento do torcedor. Olha, essa questão da lua de mel, daqui a pouco a gente volta de novo, é só as vitórias acontecerem, a gente buscar os nossos objetivos, a gente sabe que o torcedor quer o tempo todo vencer. E nós também queremos, a gente trabalha para isso. Mas nós temos um dia a dia, nós temos aqui seres humanos, nós temos uma sequência, nós temos diversos problemas para colocar o que a gente pensa de melhor e representar bem o São Paulo. Então, em relação às críticas, elas fazem parte. Carpini, boa noite. Bom, aqui ele justifica o fato do Eric não ter começado como titular e ele ter optado pelo Nicão. E a resposta é boa, porque de fato a gente não tem acesso a esse dia a dia, a gente não sabe o que está acontecendo. E o Eric talvez nem tivesse condições de jogo. Então, por isso, ele optou por entrar na partida com o Nicão. A questão que fica é aquela que eu fiz no começo do vídeo. Por que talvez não escolher o Galopo, já que ele é um cara mais polivalente? Ele pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, pode jogar pelo meio e também joga de falso 9. E para a característica do jogo, o Red Bull Bragantino é um time que se defende muito bem, é muito consistente defensivamente. Eu acho que o Nicão acabou atrapalhando algumas jogadas de ataque e quando teve a chance, acabou errando. Talvez não fosse a melhor opção, já que o Galopo estava relacionado para o jogo. Mas vamos continuar aqui. Gostaria até de aprofundar numa questão que você já começou a responder agora. Que é sobre, eu sei que técnico não gosta muito de individualizar, mas sobre a entrada do Eric. Dá para a gente dizer que tendo todos os atletas à disposição, que o Eric à disposição da partida que ele fez hoje, você mesmo citou da partida anterior, quando ele entra também, que o Eric, ele teve uma atuação, talvez até para ganhar a titularidade nesse time de São Paulo. Obrigado. Obrigado. Não só ele, mas o Ferreira também. Foram dois atletas que nos dois últimos jogos me chamaram muito a atenção. Fico muito feliz pelo Ferreirinha. A gente vinha conversando. É um cara que precisava dessa sequência de jogos. E ele vinha, a gente vinha falando sobre isso. E aí teve momentos que ele entrou em jogos e não ajudou. E aí entra o meu papel, né? Seria muito fácil a gente deixá-lo de lado e criticar e colocar alguma culpa em cima do atleta. E a culpa não é deles, a culpa é minha quando não dá certo. O mérito eu divido com eles. E em relação ao Eric, da mesma maneira. A expectativa era muito grande da chegada. Eu conheço o Eric muito bem. Enfrentei ele por duas vezes na Série B pelo Ceará. Foi um pedido do Orival e um esforço da diretoria. E eu acho que de maneira assertiva esses dois atletas. E o Eric se credencia a ser, como todos os atletas, um cara importante para a temporada. Eu não posso falar, e eu também não direciono dessa maneira a titularidade, porque nós temos um cara que hoje joga na função, que é líder de assistências, que é o Elton Rato. Nós temos outras possibilidades com o retorno de todos os atletas. Então, a gente ganha muito com isso. Mas precisamos ter todos esses caras à disposição. E são surpresas boas que acontecem. Tanto a participação, não só no jogo de hoje, mas como você mesmo falou no jogo anterior do Eric, me deixa muito feliz. Com certeza ele também, otimista para a sequência. E ganhamos mais duas grandes opções. Sem falar, e eu tento dividir o mérito e não esquecer de ninguém, o próprio Michel Araújo, que entrou muito bem na partida. E também, como eu falo, o dia a dia, hoje, infelizmente, vocês não têm mais tanto acesso. O Michel passou por um problema de saúde também, o Amidalite ficou internado por muitos dias. Jogou hoje totalmente debilitado. O Michel não treina com o grupo, eu acho que mais ou menos uma semana. E hoje se dispôs a fazer e fez muito bem feito. Então, eu não tenho como não valorizar o meu grupo, como eles são guerreiros, como o São Paulo está bem representado com esses atletas e como esses atletas estão bem representados com o nosso torcedor. Bom, aqui é o seguinte. Ele meio que disse indiretamente que existe sim uma hierarquia. Quando ele menciona um rato, ele fala que o rato é líder de assistências e tal, ele quer deixar claro, ele não quer assumir que existem sim os titulares, mas ele deixa meio que indiretamente que os jogadores vão ter que brigar por posição sim, uma vez que existem caras que têm uma importância, pelo menos momentânea, maior para o time. Eu acho essa resposta boa, decidi trazer para cá, porque eu acho que time campeão tem que ser assim mesmo. Vamos prosseguir, porque agora vai vir a melhor pergunta com a melhor resposta e eu vou fazer uma observação interessante aqui. Vamos continuar. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre a construção ofensiva do time, porque a gente, pelo menos olhando de fora, percebe uma preocupação muito grande, um estilo mesmo frequente do São Paulo de tentar alargar muito o campo na construção ofensiva, usar bastante as laterais alargando muito o campo. E alargar o campo, por um lado, talvez encurte o caminho para você chegar na linha de fundo, mas, por outro, se a gente pensar aqui nesse eixo horizontal, te deixa mais longe do gol. Você está mais longe da faixa central, você vai definir a jogada e fazer o gol. Então, eu queria te perguntar primeiro se você está contente com a frequência com a qual o São Paulo usa esse artifício de tentar alargar o campo, de procurar a lateral, ou se você acha que o São Paulo pode jogar um pouquinho mais pelo meio. E, segundo, alargando o campo, procurando os laterais, ou procurando os jogadores que estão mais abertos na linha lateral, qual é o passo seguinte que, eventualmente, está faltando para o São Paulo? Beleza, alargou o campo, usou a lateral. Mas, para definir a jogada, para transformar isso em uma finalização, em um gol, o que é mais importante quando o caminho é esse? Obrigado. Bacana a pergunta. Quando eu entro na parte tática, isso é uma coisa que eu gosto de falar. Gosto de expor as opiniões, as minhas, as minhas ideias. Eu acho que tem duas frentes. Quando você alarga o campo, pelo menos na minha concepção, o que eu procuro fazer nos meus times, nas minhas equipes, alargar o campo para você abrir os espaços de corredores centrais. Então, na verdade, não necessariamente quando você alarga o campo, você joga pelos lados e fica distante do gol. Às vezes, com um passe que você quebre duas linhas com a amplitude que os jogadores de lado deram, você chega mais rápido ao gol. E aí, eu acho que são questões a serem trabalhadas, porque quando você abre essas linhas e dá essa amplitude, você tem sempre duas opções de passe para quem tem a bola. Normalmente, a linha fecha o passe de dentro e você joga por fora. E no momento que um atacante, que teoricamente é um cara que balança uma, balança duas, na segunda não balança mais, é diferente dos caras que marcam, começam a se abrir esses espaços. Então, é onde a gente começa a ter superioridade, quebrar linhas e ter superioridade no campo ofensivo do adversário. E a ideia dessa amplitude é você flutuar de fora para dentro, ter dobra dos lados e fazer essa bola passar com mais volume. Eu sei que tudo isso parece muito simples falando, mas a gente tem procurado fazer nos 10, 15 minutos que nós temos de treino por semana, que antecedem cada jogo. São ideias, propostas que funcionam. Na minha carreira, eu construí muitos bons momentos dessa maneira. E talvez a gente tenha encontrado também algumas dificuldades nessa iniciação, nessa construção inicial do São Paulo, porque nossos zagueiros são fantásticos, o Arboleda, Diego, Franco, Ferraresi, mas nós não tínhamos, o ano passado, nós tínhamos um zagueiro meia, canhoto, que é o que eu estou buscando para o nosso elenco. Querendo ou não, o destro, quando ele joga do lado contrário, ele fica um pouco mais torto. A circulação fica lenta e você acaba mostrando mais o passe quando você vai arriscar esse passe por dentro na amplitude. O canhoto, não. E era o que o Beraldo fazia com excelência. Não porque ele é melhor ou pior do que os outros. Muito pelo contrário, não trabalhei com o Beraldo, mas, com certeza, ele é um excelente jogador, porque ele está no PSG. Mas os que eu tenho aqui, eu estou muito contente, são grandes jogadores, mas o fato de jogar do lado esquerdo e dar essa amplitude é onde falta um pouquinho para a gente começar a encontrar esses espaços e a gente ser um pouco mais agressivo. E os momentos que essa bola entra, eu acho que aí falta uma característica como hoje nós tivemos do Ferreira, do próprio Lucas, que são os caras que agridem um pouco mais a marcação e a gente consegue criar esse volume. Então, é um processo de construção e que a gente precisa de um pouquinho de paciência e treino. E a gente não está conseguindo agora e ter todo o elenco à disposição. Mas eu tenho certeza que esse é um processo de construção que eu garanto que o São Paulo vai melhorar, porque essa é uma característica dos meus times. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Ele deixou claro que o estilo de jogo do São Paulo mudou mesmo e de fato mudou, tá? Esse time já não é mais o time do Dorival Júnior. Ele falou sobre o zagueiro canhoto, que o São Paulo perdeu, no caso. Circulou na mídia aí uns tempos atrás de que ele pretende usar o Luiz Gustavo como zagueiro. Acho que justamente por conta disso, porque facilita a saída de bola, né? De jogo, já que a gente não tem zagueiro canhoto. Ele fala que atrasa, meio que quando você tem o destro, isso atrasa um pouco a criação. Nesse sentido, ele explicou que o sistema dele não é esse que nós estamos vendo. Os times deles não jogam assim, né? Com essa bola esticada, tipo, toda hora e sem saber o que fazer depois. O que eu achei interessante, tá? Ele foi muito tranquilo ao dar essa resposta. E ele chamou a responsabilidade, dizendo que a gente pode ter certeza que o time dele, que o São Paulo, vai começar a jogar dessa forma, mas vai saber o que fazer com a bola. Porque o que acontece? Eu tenho visto o São Paulo muito perdido em campo. Estica a bola ali pra linha lateral, o ponta recebe e depois não sabe mais o que fazer. Segundo ele, isso está acontecendo por falta de tempo, por falta de ajuste. Por que eu disse que a primeira resposta se complementa com essa? Porque agora ele vai ter tempo pra treinar. É muito tempo? Não, mas é uma semana cheia. Então, ele até diz que ele está comemorando bastante esse tempo, né? Então, é a chance que ele vai ter pra mostrar pelo menos um pouco de evolução. Eu acho que nós, como torcedores, temos que ter calma. Não dá pra apostar tudo no paulista, rifágio, jogador e técnico, por conta de campeonato paulista. Só que o que nos preocupa é que o São Paulo era muito organizado. E nos primeiros jogos mostrava essa organização. E hoje, por exemplo, eu estou vendo o São Paulo totalmente perdido em campo, sem saber o que fazer ofensivamente e defensivamente. Como ele bateu no peito e chamou a responsabilidade, dizendo que com o tempo e que com o elenco completo, o time vai jogar bem, vai saber o que fazer nesse estilo de jogo dele, eu acho que nós, como torcedores, precisamos esperar e apoiar pra ver o que vai acontecer. Tem uma semana de treino e o próximo jogo não sei contra quem que é exatamente, mas nós precisamos ver uma evolução a partir daí. Por isso que eu achei essa resposta importante. Bom, espero que você tenha curtido esse tipo de conteúdo, que você esteja curtindo. Estamos tendo um feedback muito bom aqui do canal. Peço pra você se inscrever, pra acompanhar e fazer parte dessa defesa tricolor, já que aqui a nossa missão é defender o São Paulo acima de tudo. Te convido a fazer parte disso. Então não perca tempo, se inscreva e entre em campo junto com a gente. Deixa o like no vídeo pra ajudar a fortalecer o nosso trabalho. E comente aí o que você achou da entrevista do técnico Carpini e também do que foi o jogo. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!